Fala galera do canal da Classificarros, se liga o hatch que está entrando agora em nossa loja, estou falando do Ford K SE 1.0 no 2018, para você que está buscando aquele ótimo hatch para uso diário, motor bem econômico, 1.0, ano 2018 como eu já disse, motor flex de 85 cavalos, um câmbio manual de 5 velocidades, direção elétrica no volante, tudo isso em um só carro, e eu já vou estar mostrando os detalhes dele para vocês, então se você já está interessado e está logo querendo partir para o preço, aproveita, corra lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vai ver o preço dele, simular seu financiamento, ver mais fotos e muito mais. Sem mais delongas, vamos estar falando um pouco mais desse exemplar aqui, ele possui certificado de garantia e procedência aqui da loja, aprovado em cautelar, com 1 ano de garantia. detalhes aqui ó, de toda a parte lateral para vocês, ele possui detalhes no farol, rodas de ferro com calotas, que estão no aro 14, mais da parte lateral aqui para vocês, a chave dele é canivete, você está pegando ela, essa daqui ó, com o destravamento das portas, a abertura do porta-malas também, os bancos com acabamento em tecido, na parte da porta a gente vai ter os vidros dianteiros elétricos, controle dos faróis e abertura do porta-malas na esquerda do motorista, o volante que possui a regulagem de altura, vamos estar entrando nele e dando partida. Está com 109 mil quilômetros rodados, detalhes aqui ó, da parte do computador de bordo, como eu disse a direção elétrica no volante, bem leve e precisa, a gente vai ter entradas aqui ó, auxiliar e USB na parte superior, destravamento das portas, o rádio que possui conexão Bluetooth, comando de voz também, na parte de baixo a gente vai ter o ar-condicionado dele, tomada 12 volts, câmbio manual de 5 velocidades, freio de mão, dois porta-copos, na parte frontal e traseira também, a gente tem cinto de segurança que possui a regulagem de altura, iluminação na parte superior e o quebra-sol com espelho, isso daqui é uma boa opção para você que está buscando um hatch para uso diário, com motor bem econômico, vamos estar passando lá para os bancos de trás, está mostrando o espaço interno que eles oferecem, é um carro aí que você não vai ter problema de espaço interno, comporta tranquilamente 5 pessoas, com encosto de cabeça e cinto de 3 pontas para os 3 ocupantes, o ISOFIX para fixação das cadeirinhas, manivela nos vidros, alto-falante nas portas e passando para a parte traseira dele, aqui a gente vai ter luz de freio na parte superior, desembaçador traseiro, limpador traseiro também, todo esse design e um porta-malas de mais de 250 litros de capacidade, aqui ó, toda a parte interna dele, fixação para as cadeirinhas, peraí, deixa a câmera focar direito, vamos focar aqui na parte traseira e vamos entrando, aqui ó, a fixação para as cadeirinhas, os bancos também são rebatíveis, e aqui a gente vai ter o estepe do veículo, então se você está procurando um hatch para uso diário, motor econômico, nessa categoria, muito bem conservado, com um ano de garantia, aproveita, corra lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vê o preço, simula seu financiamento, vê mais fotos e muito mais, se restou alguma dúvida e você queira tirar ela pelo WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo, ou lá em nosso site, ou você também pode estar ligando no telefone 19-3243-6665, e agendando uma visita até a nossa loja, aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florenci, número 410, em Campinas, esta é a classe de carros, negociando veículos e fazendo amigos.